Como começar no marketing sozinho? Não tenho amigos, eles não acreditam em marketing. Meu brother, quem foi que disse que você precisa de ter amigo para fazer a coisa acontecer? Existe algum curso que você comprou que por acaso no primeiro módulo dizia, passo número 1, consiga amigos que acreditam em você? Não, você tem ideia da quantidade de pessoas que puderam sentar comigo enquanto eu não tinha o meu primeiro milhão de reais na conta na minha cidade natal para me ouvirem falar de marketing e eles saíram pela porta e nem mais voltavam a tocar comigo nesse assunto? Hoje eles assistem os meus stories, todas as minhas conquistas e dizem o quê? Olha, eu conhecia ele. As pessoas não vão acreditar em você até você apresentar os seus primeiros resultados. E é aí que mora o problema, não é antes. Depois que você tem os seus primeiros resultados, aquelas pessoas que se diziam seus amigos vão se aproximar de você para extrair informações, só para sugar. As pessoas que acreditaram em você, é essa que você tem que manter próximo. Você tem que ser leal, assim como eu fui com todas as pessoas que acreditaram em mim no começo da minha carreira. Se você puder fazer uma reflexão, imagina o seguinte. Digamos que todos os seus amigos agora estejam te dando tapinha nas costas e dizendo vá lá, faz. Digamos que você crie um grupo e as pessoas comecem a discutir com você, os seus amigos, as estratégias de marketing e o que você tem que começar a fazer para ganhar dinheiro na internet. No fim das contas, no final do dia, quem senta de frente para o computador para apertar os botões e fazer com que o seu computador consiga imprimir dinheiro é você, não eles. Como começar sozinho? Existem inúmeras formas. Você pode fazer vendas de um a um utilizando o WhatsApp. O Clique Max é um software que eu já estou desenvolvendo. Eu já gastei mais de 10, 12 milhões de reais para desenvolver. Tem exatamente essa funcionalidade. Você pode começar como afiliado, escolhendo um bom produto para promover. Você pode começar estudando persuasão, copywriting, vendas, funis de vendas, ok? Marca bem isso. Tráfego pago. As três principais atividades e construção de oferta. Não posso esquecer disso. As quatro principais atividades que você deve começar a estudar para começar a fazer dinheiro sozinho na internet. Porque com o apoio de amigos ou sem o apoio deles, no final do dia, você está sozinho da mesma forma. O problema nosso é que a gente está sempre terceirizando a responsabilidade, como nesse caso dessa pergunta. Eu não tenho amigos. E o que o Thiago falou aqui, eu vivi na pele. Eu comecei praticamente sozinho, com um sonho, na verdade. E acreditando naquilo, sabia que era possível. Até eu fazer a minha primeira venda. Fiz uma venda através de uma lista de e-mails que eu tinha aqui. Praticamente um spam. E aí eu vi aquilo ali, serviu para mostrar para mim que funciona. Mas eu só fui começar a ter mais resultados depois que eu comecei a fazer realmente algumas conexões. Comecei a conhecer pessoas. Mas só foi possível conhecer pessoas porque eu estava tendo algum resultado. Ninguém vai acreditar em você se às vezes você mesmo não acredita. A gente fica terceirizando, achando que ninguém me ajuda. Você só consegue. Eu escuto isso direto. Você só consegue. Você conhece um monte de gente. Por isso que você faz vendas. E realmente isso aí facilita demais. Mas quando você começa a criar conteúdo, começa a ter alguns resultados. Não precisa ficar mostrando toda hora. Você pode entrar aí nas minhas redes. Eu não fico mostrando nenhum tipo de resultado financeiro para ninguém. Mas as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que eu converso, sabem o que eu estou desenvolvendo. Independente do resultado financeiro. A gente sabe de como aquilo que eu estou fazendo, como aquilo é promissor. Eu mesmo, eu estou falando isso aqui porque eu mesmo procrastino em algumas coisas. Eu tenho alguns projetos para começar e fico adiando. E aí a gente fica procurando às vezes a maneira perfeita de fazer. Infelizmente quem já conhece o marketing às vezes pode cair nessa pegadinha de querer começar só quando tiver algo perfeito. Vou contar aqui uma história rapidinho. A gente estava cursando esses dias aqui um amigo aqui na internet. E ele falou que ensinou uma coisa para uma pessoa que não conhecia nada de marketing na internet. Ela pegou essa única coisa, começou a aplicar e começou a fazer da forma simples, do jeito que ela podia e começou a ter resultado estrondoso. Maior do que o resultado da pessoa que ensinou. Esse meu amigo que ensinou. Porque a pessoa não tinha os vícios que a gente tem. O que é fazer às vezes um monte de coisa que a gente faz. Então terceirizar não adianta. O negócio é a gente pegar e fazer, como eu falo sempre aqui no YouTube, o que a gente precisa fazer aqui é criar conteúdo. A maioria não vai dar certo como isso que acontece comigo. A maioria não dá certo. Mas, cara, aqueles 20, 10% que dá certo, cara, faz uma enorme diferença. Beleza? Já aconteceu com você sobre isso, né? Alguma coisa que você pensou em fazer, não fez, ficou procrastinando, ficou terceirizando a responsabilidade. E aí depois você viu alguém fazendo aquilo e tendo aquele resultado que você queria ter? Deixe um comentário aqui abaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.